Foi encontrado na manhã desta sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, o corpo do jovem Cristiano Ribeiro da Silva, de 16 anos de idade, que desapareceu na última quarta-feira, dia 27 de setembro. Segundo testemunhas, o jovem estaria tomando banho no rio Balsas, próximo ao porto dos Caraíbas, quando desapareceu nas águas. O jovem agora irá passar por uma perícia para descobrir o que causou o afogamento. Nós encontramos ele a mais ou menos 3 quilômetros do último ponto de avistamento da vítima, depois de mais ou menos 40 horas. Nós já acionamos a polícia civil e a funerária para transportar o cadáver até o hospital aqui, a HBL. O corpo de bombeiros fala também a respeito dos cuidados a serem tomados para evitar situações como essas. A gente sempre orienta aqui no quarto BBM que quem for tomar banho no rio, que tome cuidado, que fique somente pela beirada, que se for entrar na água evite o uso de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de entorpecente. E se não souber nadar, não entrar, de preferência.